Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero, o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. No moves, Creep! Thank you for your cooperation. Você está sendo derrubado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL You are under arrest. You are under arrest. Thank you for your cooperation. You are under arrest. ... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DROP IT! You are under arrest! Thank you! You are under arrest! You are under arrest! You are under arrest! You are under arrest! Thank you for your cooperation! ... ... ... DEATH 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 GOVERN DEATH DEATH A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Convon! You are under arrest! Thank you for your cooperation. A CIDADE NO BRASIL 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 Coração Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau.